Bem-vindo a RinoD! Já pensou em ser dono do seu próprio negócio? A RinoD tem mudado milhares de vidas e nesta apresentação você vai ver as características que essa empresa tem, que está fazendo as pessoas entrarem de cabeça nesse negócio. Você tem sonhado ultimamente? O que você quer conquistar nos próximos 12 meses? Sua liberdade financeira? O seu tempo com a família? O seu estilo de vida? Hoje é seu dia! Quantas pessoas você conhece que usam produtos de necessidade básica? Perfumes, cosméticos, shampoo, desodorante? E dessas, quantas querem bem-estar? Não vou tomar muito tempo aqui, apenas mostrar este slide e se você tiver uma dúvida, pode contar comigo e entrar em contato no final desta apresentação. Uma empresa com 25 anos já aprovou que tinha que provar, que os produtos são de ótima qualidade, que é uma empresa idônea e que cumpre o que promete. A missão é oferecer às pessoas a oportunidade para mudar de vida. Ao longo das décadas, a RinoD cresceu e, através de investimentos constantes em tecnologia, produção e desenvolvimento de produtos, passou a ser uma das empresas de vendas diretas mais respeitadas do Brasil. Em maio de 2012, a empresa adotou o sistema de marketing multinível, proporcionando um negócio ainda mais sólido, sustentável e altamente lucrativo. Com 300 itens, o top 10 empresas de vendas diretas, centenas de franquias espalhadas pelo Brasil. A RinoD também está associada à ABVD, ABPEC. São associações, fiscalizadores, que, para conseguir se associar, dependem de vários requisitos, que apenas algumas empresas conseguem, no caso, as melhores. Tem parcerias internacionais com fábricas de grande porte. A Bella Ode, da Itália, com 14 anos, a Firminich, da Suíça, com 118, e a Roberté, da França, com 163 anos. Temos mais de 300 itens no catálogo e produtos de alta qualidade com preços mais baixos encontrados no mercado. Todos os produtos são registrados pela Anvisa. Vamos falar agora sobre as oportunidades. Ganhe 100% de lucro nas vendas diretas. 40% de lucro nas vendas online, na sua loja virtual. O bônus Top Start é uma bonificação de 10 a 20%. Para melhor entender esse bônus, entre em contato depois da apresentação. Eu vou ter o maior prazer em entendê-lo. O bônus linear, ganhe 10 reais por adesão na sua rede até a quinta geração. Bônus de atividade. Do primeiro ao quinto nível de consultores ativos, você ganha 8 reais. Do sexto ao novo, você ganha 4, totalizando 56 reais. Que é 20 pontos residuais no binário. Bônus de equipe. É o seu primeiro passo. Quando você indica duas pessoas e tem 2 mil pontos alcançando a primeira graduação de Master, você já está no caminho de liberdade financeira. Ganhando uma porcentagem nas suas compras pessoais. E cada patamar que você vai subindo, cada graduação, você vai aumentando essa porcentagem. Então, para chegar até Bronze, você precisa ajudar uma pessoa a chegar até Master. Para chegar até Prata, você precisa ajudar duas pessoas. E vai indo até Diamante. No Diamante, você tem 5 pessoas que você já ajudou. 2 pessoas ativas e 60 mil pontos. Temos patamares como Duplo Diamante, Triplo Diamante, Imperial Diamante e Imperial Two Stars. Outras bonificações para diamantes que formem outros diamantes na sua rede. Bônus de participação. A Rinald reserva 2% do faturamento em pontos válidos e divide trimestralmente entre os diamantes que formam diamantes. Aí está as cotas em cada geração. Vamos falar agora sobre o primeiro patamar, que é diamante. Você tem 4 dias de luxo e glamour no mais novo e moderno cruzeiro na costa brasileira. Chegando no patamar de Duplo Diamante, você ganha uma viagem para o Caribe. Uma inesquecível viagem para um dos mais belos paraísos tropicais. Viagem para Punta Cana, Caribe. Dia 10 a 14 de setembro de 2014. Hotel 5 estrelas, all inclusive. Tudo incluso. No patamar de Triplo Diamante, você ganha uma viagem para a Disney, uma caneta Montblanc. E aqui você escolhe o Renault Fluence ou Honda New Civic. Qual combina mais com você? No patamar de Imperial Diamante, você ganha um Range Rover 0km, uma viagem para a Europa e uma joia de ouro. No patamar de Imperial Two Stars, você ganha um Mercedes SLK 0km, uma viagem para Bora Bora e um relógio Rolex. Como iniciar? Como iniciar? Cadastre-se hoje mesmo gratuito. Fale comigo ou a pessoa que indicou este vídeo, esta apresentação. Pede o ID e o nome e confirma na hora de fazer o seu cadastro. Você vai entrar no site oficial da empresa. Você vai fazer um pedido inicial. Depois compartilhar o produto e o negócio. Você vai ser um Master em no mínimo 72 horas. E formar outros Masters. É muito simples e acessível a todos. Eu indico o Kit Top, porque você tem mais lucro, mais pontuação e mais produto para você conhecer o trabalho desta empresa. O investimento do Kit Top é R$ 2.000. E você ganha R$ 2.500 em produtos. No Kit Plus, custa R$ 1.000. Ele vem com 440 pontos. No Kit Básico, ele custa R$ 300. E ele vem com 50 pontos. A oportunidade RinoD não é para escolhidos. É para quem crê. Faça algo a respeito hoje e mude a sua vida para sempre. Bem-vindo à família RinoD. Todo mundo começa da mesma forma. Então faça hoje mesmo o seu cadastro. E faça uma diferença na sua vida. Meu nome é John David. Eu sou o diretor de expansão da empresa. E quero muito fazer parte do seu sucesso. Obrigado e felicidade a todos.